Bely Belinha, a menina que beijou 72 pessoas no rolê. Sim, essa garota que você viu o vídeo. Hoje nós vamos descobrir que é muito melhor do que parece. Bely Belinha, a menina que mais vive no Brasil. Faça um valor que vai comer de limão. Tá tudo maravilhoso. Me convido pra mais um vídeo, cara. Pô, já deixa o like aí. Vamos falar da Bely Belinha? Eu já fiz um vídeo no TikTok e aqui nos shorts comentando sobre esse vídeo aqui da Bely Belinha, que foi o que viralizou dela. Vocês viram a menina que ficou com 72 pessoas numa festa? Numa festa de rua? Eu sou a Bely Belinha e hoje eu vou ficar com mais de 4 pessoas. Expectativa da menina era ficar com 24 pessoas. Realidade, pegou 72 pessoas. 72! Quem é a Vi Tube perto dessa menina, cara? Eu ia sacar a calma. E eu achei ela ficar com uma pessoa. Uma pessoa. Vai ser ela. Ficou com uma só mesmo e foi a menina. O que adianta ficar com uma menina só e pegar sapinho dos outros 71, né, cara? Pô, 72 é um número muito grande, cara. Se eu tenho que falar com 72 pessoas, acabou o meu mês. Eu não sei me socializar com 72 pessoas. Mas, Bely Belinha é muito mais do que esse vídeo. Beijar 72 pessoas é pouco pra Bely Belinha. Os rolês que Bely Belinha frequenta são inexplicáveis. Por exemplo, nós temos isso aqui, ó. Ela tá indo dar almoço pras pessoas. Gente, vamos almoçar? Amiga, quer 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 almoçar, irmão? Gente, ela dando almoço pras LGBTs. Peraí que eu vou deixar mais LGBTs. Que isso? Tá dando vinho. É muito difícil entender o jovem, cara. Ela tá dando vinho na boca das pessoas. Tô dando almoço pra LGBT. Ela tem todos esses papos. Ela fala que tá numa piscina trans. É uma piada, né? Obviamente é uma piada. É difícil entender o jovem, cara. Almoçar, amigão? Aí, vai almoçar. Isso. Vamos dar mais gente pra almoçar? Vai. Vamos almoçar? Vai, almoço. Aí, ó. Todo mundo vive a vida muito intensamente, né? Nem sabe que p**** que é o almoço, mas tá almoçando. Tudo numa boa. Vamos almoçar? Deus me livre, pô. Deus me livre. Tô de dieta. Maluco, cara. Não vamos almoçar p**** nenhuma, não, Bely Belinha. Tá maluco, cara. Ó aqui, ó. O pessoal fica até com algumas dúvidas diferentes. Quando assistem o vídeo da Bely Belinha, ela causa uma confusão, né? E o pessoal fica com umas dúvidas. Por exemplo, e se uma bomba nuclear explodisse em São Paulo? Mas a real é essa, né? Não tem como falar que tem algum ser humano hoje vivendo mais do que a Bely Belinha. A Bely Belinha é o Arthur Aguiar no começo do casamento, né? Todo dia uma traição diferente. E ela tá ficando famosa. Ó, as pessoas sentem sensações diferentes ao encontrar a Bely Belinha. Miga, qual que é a sensação de abraçar a Bely Belinha? Só puxa. Sensação do capeta. Não, cara. Que isso? Sensação do capeta não, cara. Pô. Aí você machuca a Bely Belinha, cara. Aí você deixa ela triste. Aí não... Aí não. Aí a Bely Belinha vai ficar... Ó, ó. Titi. E eu vi que muita gente ficou, tipo, preocupado, né? Tipo, eu fiquei curioso. Como que se fica com 72 pessoas numa festa de rua? E aí, tipo assim, tem pessoal acusando que a Bely Belinha vai ser a portadora da varíola do macaco aí, né? Que ela vai criar umas 25 pedaços de coronavírus diferentes, umas variantes, né? Que ela tá abrindo um multiverso do vírus, né? Mas ela não tá se preocupando com ela. Porque olha esse vídeo aqui, ó. Gente, faz séculos que eu não tomo anticoncepcional. Aí eu resolvi comprar um. Aí, como faz muito tempo, eu não lembrava como tomava essa... Não. Aí eu fui abrir a bula, né? Gente, olha o tamanho da bula. Não, tem que ler, Bely Belinha. Olha eu e a bula juntas. Não, cara. Não, cara. Pô. 72 pessoas numa noite? Toma esse anticoncepcional aí. Usa um preservativo, né? No mês que eu acho que é só beijo, né? Mas daqui a pouco, sei lá, vai ser menos de 72 pessoas numa noite? Eu espero. Se não, você vai se rasgar, né? É, mas vai... Vai o quê? Uma seis, sete? Dá pra engravidar, dá pra pegar uma doença. Passar a varíola do macaco pra todo mundo. É importante se cuidar, cara. Mas agora eu vou mostrar pra vocês o meu vídeo favorito da Bely Belinha. Esse aqui é o melhor vídeo da Bely Belinha de todos. Todês, né? Senão eu vou ser homofóbico aqui na minha fala. Ai, que maldade, cara. Rei disso. Os caras pegou um vídeo da menina pôndo na piscina e colocou numa explosão, cara. Eu não ri disso. Eu não... Eu não ri disso, não. Não dá, cara. Não dá. Essa menina vive numa realidade paralela, mano. Que a gente não tá pronto pra entender. Por exemplo, você entende quando alguém te pergunta isso aqui, ó? Vamos se cobrir nesse friozinho vagininha? Você entende o que essa pergunta quer dizer? Você entende essa obra de arte do cinema aqui, ó? Lugar de mulher é na cozinha. Tem mulher cis. Pode lavar essa louça agora. Aí, ó. Lugar de mulher cis é na cozinha. O menino falou ali, ó. Aí, ó. Ela é mulher trans. Falei menino, peço perdão, tá? Peço perdão. É a mulher trans. E a mulher cis tem que lavar a louça. Olha aí, ó. Olha aí, ó. Esse é o roteiro da Bela e Belinha, né? Não sei o que eu tô falando. Aí. Gente, tá um frio tão vagininha. Vou bem que me cobrir bem mansinha. Ué? Ué? O que é um frio vagininha, cara? Pô, é um roteiro diferente, né, cara? Um frio vagininha? Tá um frio vagininha. É diferente, né? Gente, vamos se cobrir. Vai. Um frio vagininha. Ah, o frio vagininha, será que tem a ver com se cobrir? E aí embaixo do negócio tem um pfff na vagininha? Acho que não, né? Eu tô viajando. A pergunta que não quer calar. Hã? Como é o banheiro dos não binários? Vamos descobrir? Olha aí, ó. Olha aí, ó. A pergunta que não quer calar. Como que é o banheiro dos não binários? Olha aí, ó. A pergunta que não quer calar. Vem cá, que eu vou mostrar pra vocês como é o banheiro não binário. Tá. Ih, vai invadir, filha? Tá ocupado. Tá ocupado. Espera a tua vez. Que que é isso, cara? Nem cabe estando diante desse banheiro. Pelo amor de Deus, banho de apartamento, galera. Que porra! Ué! Esse cara aqui tá no colo de outra pessoa. No banheiro dos não binários, você caga no colo dos outros? Ok. Tá cagado. Que isso, cara? Que isso? No banheiro dos não binários, você faz cocô no colo de outra pessoa, cara. Eu não tô sabendo viver intensamente, cara. Nunca caguei no colo de ninguém. Por isso que eu tô atrasado. Eu tô ficando velho, né, cara? Porra, vou marcar uma festinha aqui em casa pra cagar no colo de todo mundo. Vem que eu vou querer ir na privada, mas ele manda. Que isso, cara? Tem uma pessoa no chão. Ah, não. Que isso, cara? Que isso? É muita informação, cara. O cara tá cagando em cima de outra mina e tem um maluco deitado no chão, sendo pisoteado, cara. E tá todo mundo tranquilo com isso. Tá todo mundo tranquilo com o cara sendo pisoteado, com a mina cagando no outro cara ali. Nada faz sentido, cara. Nada faz sentido. E agora eu quero finalizar esse vídeo com uma denúncia. Não vai acabar assim, não. Eu quero acabar com a denúncia. Por quê? Porque eu imagino, imagino eu, que a Bela e Belinha não tem 18 anos. Ela beber sendo adolescente, aí é problema dela com a família dela, né? Nós não temos que se intrometer. Mas assim, um cara de 30 e poucos anos dá bebida na boca dela... Tem que prender, né? Tem que prender isso aqui. Ó, o cantor sertanejo que deu bebida na boca da Bela e Belinha e das amigas dela tem que ser levantada aqui, ó. Tem que ir pra cadeia. Não sei por que eu tô protestando contra isso, não. Ela postou aqui, ó. Quem disse que e-girl não pode ouvir um forró? Não, ninguém disse, cara. Ninguém disse. Fica tranquilo, a Bela e Belinha. E-girl é o novo emo, né? E eu sou emo desde sempre. E eu já fui num forrozinho, cara. Gostoso, gostoso. Forrozinho lá no Nordeste. Maneiro. Tá liberado. Todo mundo pode ir no forró. Mas é isso, né, mano? Bela e Belinha e seus rolês trans. Segundo ela, né? Rolês cis. Cada hora ela decide um negócio. É uma loli vômito diferenciada, né? Resumidamente é isso. Vocês lembram da loli vômito? Se vocês não lembram, nem pesquisa. Esquece essa parte, segue a vida de vocês que vai ser melhor. Mas e aí? O que vocês acham da Bela e Belinha? Tem algum ser humano no Brasil que vive mais intensamente que essa menina? Eu acho que não. E eu acho que tudo isso da gente odiar essa menina às vezes, é só pelo fato de que a gente ficou velho e a gente não tem a capacidade de fazer um rolê trans assim, né? E esse é o problema. Esse é o grande problema. Bela e Belinha tá vivendo. Nós tá só sendo bestas, né? Mas é isso. Deixe o seu like aí embaixo. Se inscreva aqui nesse canal. E até o próximo vídeo. Um beijo do Cão Esquerda, do Coré em Diagonal e... Tchau! Clique no gostei agora, se inscreve antes de ir embora. É só clicar no Rode Store e você já está inscrito aqui. Vem ser um maluco, dá com viver de irmão. Sei que eu pareço louco, mas sou legal. Vem que vai ser mágico te ter aqui. No Next World.